Este é um submersível de pesquisa de mergulho profundo projetado na Suíça e construído na Itália. Lançado no mar Mediterrâneo em 1953, o Trieste foi inicialmente operado pela Marinha Francesa antes de ser adquirido pela Marinha dos Estados Unidos. A embarcação era equipada com lastro de ferro magnético controlado por eletroímãs, o que auxiliava na descida e subida. Em caso de falha elétrica, o submersível tinha a capacidade de subir automaticamente à superfície. Após passar por modificações nos Estados Unidos, o Trieste foi utilizado em testes de submersão profunda no Oceano Pacífico, culminando em um mergulho histórico ao fundo da Depressão Challenger. Em 23 de janeiro de 1960, atingiu a profundidade recorde de aproximadamente 10.911 metros na região da Fossa das Marianas, tornando-se a primeira embarcação tripulada a chegar ao fundo desse local. O Trieste foi utilizado em outras atividades, como a busca pelo submarino nuclear USS Truesha 593, que foi perdido durante testes de mergulho profundo em 1963.